VINAGRE DE MAÇÃ Hoje nós vamos falar sobre o vinagre de maçã. Nós vamos fazer, preparar o nosso vinagre. Antes eu quero falar dos benefícios do vinagre de maçã. Até uns dois anos atrás a gente não via tanto no supermercado na gôndola do vinagre tanta variedade de vinagre de maçã. Hoje nós vemos vários tipos vinagres orgânicos, vinagres artesanais então hoje nós vamos fazer um vinagre desse artesanal que contém as bactérias vivas seria um vinagre probiótico e só não é orgânico porque eu não consigo aqui o maçã orgânico. Se fosse orgânico seria muito melhor. O vinagre de maçã ele tem muitos benefícios. Ajuda no controle da pressão arterial, ajuda no controle do diabetes e ajuda também as pessoas que querem emagrecer, ajuda as pessoas que têm algum problema gástrico. Então o vinagre é uma coisa ácida você vai pensar não, mas a pessoa tem problema de acidez, tem dor de estômago, tem queimação, pessoas que têm problema também de refluxo e a gente acha que o alimento ácido não é bom. Mas pelo contrário, ele faz bem para todos esses sintomas gástricos. Nós precisamos na medida do possível, na medida que você consiga tomar o vinagre, incluir vinagre na sua alimentação, faz bem para essas pessoas no funcionamento de toda a digestão. A maçã é rica em potássio, então consequentemente o vinagre de maçã ele vai ter todos os benefícios da fruta que estamos usando que é a maçã. É possível fazer vinagre de qualquer fruta, no caso abacaxi, abeterraba, jabuticaba, todas essas frutas podem também ser feito vinagre através dela. Nós usamos a maçã porque ela é rica em pectina também. A pectina são as fibras solúveis que falamos. Quando a gente faz a geleia de frutas, usamos, nós buscamos sempre ter a pectina que vai dar aquela aparência, a textura gelatinosa da geleia. Então usamos ou o limão ou a maçã colocamos na geleia, quando fazemos geleia ou a gente pode comprar a pectina em pó. Mas a maçã é rica em pectina e essa pectina quando nós ingerimos ela forma um gel, esse gel que a gente percebe quando fazemos uma geleia, ela em forma de muco vai revestir o nosso intestino, intestino fino, intestino grosso, fica todo revestido com o muco que protege, protege o nosso intestino, protege do quê? Protege de deixar passar, ser permeável a elementos que não deveriam ser, passar para a nossa corrente sanguínea. Então no caso o vinagre de maçã forma essa mucosidade no nosso intestino e ela vai de alguma forma funcionar como uma barreira para deixar passar o excesso de carboidrato. Então também dá a sensação de saciedade, então com essa finalidade de emagrecimento nós devemos tomar duas colheres de sopa do vinagre de maçã 15 a 20 minutos antes das principais refeições. E ela dá essa sensação de saciedade e também acelera o metabolismo e quando acelera o metabolismo vai então o organismo vai buscar para a energia do nosso corpo para o dia a dia, vai buscar também na reserva de gordura. Então isso o vinagre de maçã é simplesmente fantástico. Então é por isso que hoje em dia nós temos muita variedade de maçã disponível, mas tem um porém ele não é barato quando compramos no supermercado ou nas lojas especializadas de produtos naturais e nós podemos fazer o vinagre de maçã com muita facilidade. então aqui eu tenho uma medida para um vidro desse, esse vidro é bem adequado, acho que dá muito certo usar esse tipo de vidro, esse vidro é o vidro que as pessoas que usam muito palmito que fazem salgado ou restaurantes que usam palmito vem nesse vidro grande aqui. Eu preciso quando vou fazer o vinagre que a maçã que está aqui fermentando tenha uma área grande de exposição. Se você tiver um vidro maior até que tenha uma área de exposição maior seria bom, mas esse é um vidro que eu uso porque é fácil de todas as pessoas conseguirem esse tipo de vidro. só que então nós não vamos encher até aqui vamos deixar um pouco para baixo para utilizar essa área maior aqui do vidro. Então como vamos fazer? A receita é a seguinte para esse vidro seria 700g de maçã eu já cortei as maçãs eu já cortei, tirei um pouco, cortei em quatro deixei a semente eu vi que está um aspecto bom então cortei menores porque agora eu vou colocar aqui junto com a água e vou fazer naquele pulsar eu não vou bater até ficar um purê de maçã tá certo? Eu quero que ela fique em pedacinhos um pouquinho maiores então vou usar a função pulsar do liquidificador. Também vou incluir então vou usar 700g de maçã um litro e meio de água cerca de um litro e meio e vou também usar aqui a medida de meia xícara meia xícara de açúcar cristal orgânico vou pôr metade aqui depois eu coloco na outra parte. vou bater aqui na função pulsar umas duas, três vezes é o suficiente então vamos colocar no vidro. o açúcar o açúcar vai ajudar a acelerar a fermentação. Inicialmente inicialmente essa maçã ela vai começar a sofrer a sofrer ação das leveduras que estão aqui e por isso elas precisam de uma área de exposição maior para o ar e também todos os dias eu vou agitar ele vigorosamente pelo menos uma vez por dia ou duas vezes se possível agitar essas frutas para que elas incorporem mais oxigênio possível. Então a levedura em contato com o oxigênio ela vai começar a fermentação. O vinagre é uma fermentação aeróbica então eu preciso ter essa exposição ao ar. e também a finalidade de eu agitar isso vigorosamente todos os dias misturar é para que essas maçãs que ficam em cima não oxidem e também que não criem mofo. Se eu deixar assim do jeito que está aqui você não vai conseguir ter um vinagre daqui uns dias ela vai mofar vai oxidar trefar essa parte de cima e vai perder todo o conteúdo aqui. Então essa fermentação ativa que vai acontecer vai ser nos primeiros dez dias depois ela vai acalmar tá? Depois de dez dias de fermentação ela vai essa fermentação mais intensa vai passar e eu vou mostrar aqui o que eu tenho aqui já parou de fermentar já não está subindo além da linha d'água que está aqui. Então hoje eu já posso coar, peneirar esse conteúdo e jogar o bagaço e colocar novamente em um vidro desse ainda ela vai continuar precisando ter a exposição ao oxigênio. Por mais, vamos deixar mais três semanas. Aí vai completar as quatro semanas, um mês que é médio tempo que é suficiente para fazer um vinagre. Em uma temperatura mais, que eu estou aqui em São Paulo está uma temperatura amena ultimamente esse ano está bem assim. Mas um mês é suficiente. Agora, em um lugar de temperaturas mais altas eu acredito que fique pronto com menos dias e ela sempre deve ser então fechada com um papel ou um pano que possibilite a troca gasosa aqui. a saída dos gases lá de baixo e a entrada de oxigênio também. Tá? Então esse um nós vamos coar. Aí nesse momento em que nós fazemos essa de coar depois eu vou lavar esse vidro e vou colocar nesse próprio vidro por mais três semanas cobrindo ainda com o guardanapo e deixar num lugar mais tranquilo você não tem necessidade de ficar agitando e pelo contrário você vai deixar quietinho, paradinho protegido da luz excessiva da claridade excessiva que ela vai formar uma camada na linha d'água vai formar uma película que nós chamamos de a mãe do vinagre. Todo vinagre de maçã ela tem a tendência sempre de formar essa essa coisa gelatinosa na parte de cima porque é justamente a pectina que vai se depositar e sempre na parte superior como se fosse o escobe do kombucha. Se você já tem o vinagre que você fez um vinagre anterior a mãe do vinagre é nessa hora que você vai incorporar nesse novo vinagre que você vai tá fazendo hoje tá coando hoje né nesse novo aqui nesse que tá coado. Aí podemos adicionar um pouco do vinagre de maçã que você comprou que não seja pasteurizado ou a mãe do vinagre e vai pôr no vidro por mais três semanas. Aí depois de três semanas então aqui aqui nesse momento o cheiro predominante aqui é de álcool porque eu tenho aqui um álcool eu tenho uma sidra de maçã tá e se eu continuar deixando essa sidra rica em álcool exposta em contato com o ar então vai gerar os bacilos as bactérias acetobacter vai entrar em ação e vai transformar em ácido acético que é o vinagre que eu estou buscando estou querendo fazer. O vinagre de maçã assim caseiro ele dá um pH mais ou menos de 3 é um pH bem bom para você não é ácido demais então você pode tomar como remédio como tônico usar sempre em quantidade maior porque ela é bem bem menos ácida do que outros tipos de vinagre que você compra vinagre de vamos supor vinagre de álcool vinagre de vinho tinto ele é tudo mais ácido. Então quando você faz assim tem a validade dizem os estudos que com 6 meses de maturação é o melhor tipo de vinagre vinagre mas nada impede que depois de um mês você comece ao consumo. Quando então? Depois de 3 semanas um mês do total desde o início do processo desde o dia que eu bati o o a maçã e pus aqui junto com a água e açúcar um mês depois eu vou tirar já desse vidro grande né com boca larga e vou envasar em vidros menores de preferência vidro escuro e envasar até o gargalo até bem em cima mesmo até aqui para evitar a área de exposição em contato com o ar. Por isso quando você vê você compra os vinagres caros eles sempre estão em vidros estreitos e altos né e de preferência com aquela tampa de fechar mesmo não não esse tipo de shoyu que você deixa aberto então esse tipo aberto a tampa de servir que ela não é boa para o vinagre porque ela não deve estar em contato com o ar. Então essas são informações muito importantes que nós devemos saber é bem técnico né mas é para você poder fazer um vinagre bom e conservar por mais tempo porque se você deixar em vidro que não esteja bem fechado como é um vinagre que não foi pasteurizado então ela vai evaporar separar em água volta a ser água passa o azedo né o acetobacter no caso a acidez ela evapora tá certo? É isso então por hoje é só até o próximo vídeo.